Hoje eu não ia gravar mais nada, mas já que eu tenho que fazer um checklist aqui pro cliente Vamos... Já fazer... e ir testando... As portas, né? São 24 portas, é muita batida de porta Na verdade a gente já havia testado antes, né? Tô fazendo um teste agora só pra passar pro cliente mesmo que tá aí executada a obra Só instalação de porta mesmo Como se instalar porta fosse tão fácil, né? Esse apartamento aqui, o Tony ainda tá fazendo a limpeza Daí eu já mando pro cliente E aproveito que eu posto um vídeo, né? É raro eu postar vídeo sem edição, né? Normalmente eu edito, tiro... Escondo o rosto das pessoas É tanta porta aqui, que... Pra que eu exagir deste porte? Aqui o pintor tá trabalhando Eu não vou... Mexer ele Ficou tão legal que até o... O rangido das dobradiças desapareceu, né? O somzinho aí no fundo O meu canal não é monetizado Mas mesmo assim o... O YouTube põe a restrição lá, né? O YouTube põe a restrição lá, né? E foi gerado direitos autorais Não sei se... Com a visualização do meu vídeo O dono do direito O dono do direito recebe alguma coisa Eu espero que receba, né? Produziu... Produziu tem que ganhar, né? Tá... Praticamente tudo 100% É... Algum probleminha aqui dele Foi na... Na obra ali no pavilhão do lado, né? Que... Quebrou parede Tinha uma... Na verdade eram dois problemas Uma parede quebrada E uma que faltava revestimento Mas acabou que a gente encontrou As peças do revestimento A gente colou ela com PU, né? E aí pôs a vista em cima Só acredito que essa falta rejunte O... Problema de... Fechar a porta com... O janela também É a... O vácuo que forma, né? Acaba tendo que fazer um pouquinho de força mesmo Algumas situações Dependendo do tamanho do cômodo Quanto maior mais vácuo dá A pressão é maior Não sei explicar Mas é assim que funciona Aqui eu acredito que A gente tá chegando nas... Dezoito, né? Já testamos dezoito portes Mais dois apartamentos E aí a gente tá liberado Caraca... A gente tinha... Planejado acabar isso aqui E... Eu ia fazer... Uma manutenção na estradinha Acabou com... Eu tinha esquecido de mais um serviço Eu tenho a mania de não anotar o serviço O cliente me ativa, né? Aí acabou que eu esqueci de um ali O cara ligou pra mim lá Pôr as portas pra ele Ali quebrou Tinha uma cunha Tão encravada Cadê? Que ela acabou quebrando na hora de remover a cunha Essa cunhazinha aqui, ó Tamanho da criança Tentei cortar ela Não consegui Aí pra arrancar ela acabou quebrando a parede Mas segundo... Não sei o nome do pedreiro Postei ele num vídeo ontem Falei o nome, mas não lembro Ele vai consertar E o pintor faz o acabamento Que na verdade Praticamente todas As cabeceiras de vista em cima dela Faltou O acabamento na pintura Que a vista de seta não cobriu Aqui mais um adinho, ó Aqui não foi a gente que quebrou Aqui também não, mas Mas Teve o mesmo problema Não foi a gente quebrou Isso do milagre E por azar Que eu pedi Por um islaqueiro Quebrou de massa Aqui vinte e três Vinte e três portas E aqui a vigésima querta Mais uma obra concluída